Mais uma dica de como utilizar os produtos MB. Hoje eu vou mostrar como fixar a bolsa de partitura que tem na maioria dos estouros MB fixada com zíper. Você procura o primeiro zíper, pode ser o da esquerda ou da direita. Você posiciona apenas de leve, apenas um pouquinho. Depois vai para o outro lado, fixa o outro lado, aí sim você pode puxar os dois até o final. Nunca posicione o primeiro um até o final que você não consegue puxar o outro depois. Ok? Muito obrigado.